Opa, e aí Otakus? Antes de começar esse vídeo, cara, não esquece de deixar o like, deixar aquele gostei, porque é muito importante mesmo. Ultimamente o YouTube só notifica pra aquelas pessoas que deixam o like, é sério. Então, deixa o like, comenta aí qual o próximo episódio de escola de anime você quer ver. E, mano, se inscreva no canal e me segue nas redes sociais. E, claro, deixa o like. Cara, deixa o like. Deixa o like! Like! Ai, ai. Na sexta-feira eu estou aqui, dentro desse colégio. Pelo menos hoje a sala está sem o Charuto, sem o Goku, e sem aqueles pessoal todos doidos. Ah, e sem o Professor Porco? Meu Deus. Ah, essa sala é totalmente maluca. Eu queria estar em casa dormindo nessas horas. All right. Qual que vai ser a nova peça? Qual que vai ser o novo pessoal que vai vir aqui? Todo dia tem uma coisa nova. Todo dia. É incrível isso. Oi! Quem é você? Ah! Eu já te vi em algum lugar. Eu? É. Não. Nunca te vi, não. Você é amigo da Serena? Quantos anos você tem? Eu? É, seu cabelo é branco. Ah, eu sou novo. Se eu estou estudando aqui, eu sou novo. Oxe. É, o cabelo é branco. É. Não, eu não sou velho. Hum. Olha a Serena. Oi, Serena. Então, eu sempre te vi com a Serena. Vai, me diz. Você é da onde? Mesmo? Eu sou da cidade de Palete e meu nome é Ash. Ah, o seu nome é Ash e ser cidade de Paleta. Você quer ser um quê? Um mestre pokémon. Um mestre pokémongo? O que é isso? Pokémon. Pokémongos. Pokémon. Mas foi isso que eu disse. Não, você falou pokémongos. E como é que é? Pokémon. E o que eu disse? Pokémongos. E como é que é? Pokémon. E o que eu disse? Ah, eu desisto. Ah, tá bom. Tô brincando. Mas você se chama Ash, né? Ash o quê? Ash. Ash Ketchum. Ash o quê? Ketchum? Ketchum. Ketchum? Não é Ketchum? Não é daquele filme lá do relâmpago dos marquinhos? Ketchum, Ketchum. É isso? Não, 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 não. Não? São os bichinhos bonitinhos que eles têm poderes e batalham. Oi. Cada um que aparece. Tá, você então quer ser um mestre pokémongos. Interessante, interessante. Pokémon? Tá. Qual é seu nome? Meu nome? É Kaneke. Kaneka. Kaneke. Kaneko. Por que todo mundo erra meu nome? É Kaneke. Kaneka. Desisto. Todo mundo, todo dia é a mesma coisa. Todo dia vem o quê? Ah, qual é seu nome? Kaneke. Ah, Kaneka. Não. Kaneke. Ah, Kaneko. Não. Ah, Kaneke. Ah, isso tá chato. Qual é o nome da sua doença? Nenhuma. Ué, mas seu olho é vermelho e você tem cabelo branco. Ah, é porque eu sou um gol. Eita. O que é isso aí? É, minhas cagunhas. Mas, ó, pelo jeito, o professor não apareceu aqui hoje. Ainda bem, porque, ó, aqueles professores são chatos, professores não são burros. Eles aparecem aqui, eles não sabem nada da vida. Os professores são tudo idiotas. É, é, um aqui era um porco. Um porco, ah, eu sou um professor porco. O outro professor, então, nem se fala. Esses professores são ridículos. Eu odeio todos esses professores. Eu não gosto de professor. Ô, Kaneka. Os professores são muito... Os professores são muito lindos. Eles ensinam nós e dão inteligência pra nós. Eu falei pra você, Ash. Respeita os professores. Por que você me avisou que o professor tava chegando? E aí, professor? Professor estranho, né? É? É novo? É novo? Novo professor? Professor, tomo uma maçã pra você. Por que maçã? Ah, não sei. Porque eu tinha. Dá pra outro. Comigo você não vai me agradar, não. Ixi, esse professor aí perguntei a brava. Eu vencei. É burro, bem gostoso. Vocês são realmente muito burros e ingênuos. Não sei, professor, porque você é brabo. Ai, ai. Ele é brabo. Vamos ver. Brincadeira, alunos. Meu nome é detetive... Eu sou um detetive. Eu acho que vocês provavelmente já ouviram falar de mim. Eu sou o melhor detetive desse mundo. Não? Nunca ouvi falar. Eu sou o melhor mesmo Pokémon desse mundo. Eu sou... Não sei se vocês já ouviram falar, mas no Japão tá acontecendo assassinatos em massa. Mas não são assassinatos comuns. Estão matando serial killers, assassinos, estrupadores. Tudo do que pode ser de ruim. Mas o que tem a ver isso com o professor? É um serial killer de assassino. É a aula de hoje. Sei lá. A aula de hoje é... Professor. Não resolveu o caso Kira. Resolver o caso... Calma aí. Esche, senta ali. Deixa eu explicar. Vai resolver o quê? Caso Kira. Caso Kira era? Eu queria... Coronaricnose. Eu entendi. Brincadeira na chuva. Eu entendi. Eu queria... Não entendi, na verdade. Brincadeira na chuva. Vocês sabem como... Como funciona uma investigação? Não, não sei. Mas por que você tá atrás desse Kira aí? O que ele faz? Como é que ele mata assassino? Não faz sentido. Como é que ele vai matar a pessoa? Ele tem uma arma. Ninguém sabe como ele mata. Só sei que de longe... Tipo, milhares de quilômetros de distância ele consegue matar um assassino. Ele não mata ninguém ali, disse. Ele nunca matou um inocente. Ele só mata assassino. Então por que vocês querem capturar ele? Porque... Essa não é a forma certa de se... Conseguir a paz. E qual é a forma certa? Não sei. Pela democracia e pela boa vontade de todos. Ah, não entendi nada. Tá, você vai dar aula de detetive para nós? Exatamente, ó. Vamos ver. Pelo que eu posso observar aqui... Alguns... Alguns ninjas passou por aqui, né? Ninja? Ih, aqui já passou de tudo. Já passou porco falante. Já passou um professor que ia fazer experimento com o nosso corpo. Já passou um professor que tava caçando outro pra matar. Já passou um professor que não falava. E acho que eu aguardo pra você. Tá, então vamos lá, ó. Kaneki? Eu. Tá. Oi, Kaneki. Oi. Kirito? Tá lá. Sereia? Tá lá. Serena. Serena. Ah, tá. Desculpa. Deixa eu ver quem mais veio. Midoriya e... Midoriya. Hinata. Aqui também. Só que faltou um monte de gente. Faltou o Charuto, o Takaraque e o Crocruto. Para de falar com seus amigos, você é louco? Não. É, sim. É o nome deles. É, ué. Então, já que eu sou um investigador famoso, eu vou vir aqui e vou trazer pessoas para investigar isso. Mas em que aula, mano? Ah, espera. Eu não terminei de dar aula pra vocês. É verdade, é verdade. Tá. Vocês, pra, vamos dizer, determinar o culpado de um crime, vocês primeiro precisam ir atrás de provas. Isso. O que pode constar como provas? O local, certo? Matemática. Por que é o matemático? Posso constar como prova. Prova. Entendeu? Só ignora, professor. Somente ignora. É o que eu faço. O local que vocês podem procurar por pistas e também... O que mais? Eu esqueci de alguma coisa? Não. O local... E... Ah, e vocês podem também investigar testemunhas. Depois disso, pra vocês descobrirem um assassino, é melhor vocês checarem sempre quem está perto da vítima. Ou seja, parentes e vizinhos e amigos, ou até mesmo pessoas que eles se falam muito pouco diariamente. Tipo o vendedorzinho da cantina. Ih, o vendedor da cantina não volta tão cedo pra cá. Por quê? Ih, o Natsu, um outro amigo nosso, explodiu a cantina dele. É uma longa história. Ah, mas ó, eu não preciso disso, porque eu tenho super poderes. Ei, 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 ei. Aí, eu sou um gol. Tá com dengue. Não, não é dengue. Isso aqui é cagunes. É, é que eu sou de uma raça chamada gols e digamos que eu como humanos. Se vocês me perturbarem, eu vou devorar todos vocês. Mentira, eu não como humanos. Eu vou colocar o meu pequeno em cima de você. Eita, meu senhor capitano. Alô, eu tenho que ir, meus senhores estão dispensados. Eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando. Pra onde eu saí daqui? É... Você pega o corredor à direita, vai reto, vira à direita e depois à esquerda. Vem cá. Vem cá. Ele está doido. Abre o baú. Abre o baú. Olha o que o professor deixou ali. Um monte de arma? Isso é um revólver? Foi isso aqui, ó. Ah, mas... Ah, isso aí não é, pai. Você quer saber os meus poderes verdadeiros? Hum, eu devoro todos vocês aqui se eu quiser. Mas eu não faço isso porque eu não gosto de cardubana mais. Eu só gosto de comer outras coisas. Mas, eu também tenho uma geração super forte. Vocês podem me atirar à vontade que não vai acontecer nada comigo. Ó, ó, no seu olho, hein. Nadinha. Nada também. Porque eu tenho uma geração super avançada comparada com os humanos. Caneco. E esse é o meu... Ô, ofício. Corre na diretoria... Não, calma. Eu tenho que ir embora. Corre... Ah, obrigado, minha arma. É... Corre na diretoria e fala pra diretora que o entregador deixou alguns tomates na portaria. Mas o... Mas o que é isso? Tomates. Tá bom. Tá... Ah, que droga. De novo não deu pra mostrar meus poderes. Hum... Um dia eu vou mostrar meus poderes. Vá, mas... Pokébola, vai. Meu Deus. É um doente louco que apareceu. Esse aqui. Tá chegando o Halloween e eu vou... Devorar todos vocês. Mentira, eu não faço isso. Ô, eu devoro. Nunca. Ai... Eu vou embora. Quer saber? Wesh. Se eu fosse você não ficar no colégio, não. O professor acabou de liberar nós mesmo. Ah, eu vou embora. Não vou ficar aqui mais. É, ué. Todo mundo é doido. Hum... Nem deu pra mostrar meus poderes. Que saco. Até amanhã, Wesh. Nossa escola é doida. Vai. Eu vou aqui por cima. Fica otário. Eu vou pegar um corte de caminho aqui. Tchau. Tchau.